Uma empresa preocupada com a sua autoestima e com a sua beleza. É muito bom nós falarmos de uma empresa assim aqui no programa Upshop. É claro que estamos falando de Ginza Cosméticos, anos de tradição aqui em Joinville, sempre com os melhores produtos e também levando pra você aí somente qualidade. Agora, a Ginza colocou uma promoção especial pra você cliente Upshop, hein? Você está observando aqui, ó, produtos da Alphapart, que são produtos que vão deixar você muito mais bonito e você vai ganhar 10% de desconto. Mas tem que falar que viu o comercial no Upshop pra você ficar muito mais bonito. E a loja conta com 3 endereços. Lá no Big da Americanas, no Big da Beira Rio e aqui na Rua do Príncipe, número 142. Então faça o seguinte, realce muito mais a sua beleza com Ginza Cosméticos.